O Globo estava reprisando mais uma vez a novela Laços de Família, um grande sucesso que estava em exibição pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo. Entre os destaques da trama está o personagem Viriato, vivido pelo ator Zé Victor Castiel. Se você está curioso para saber por onde anda o artista, o portal Overtube te conta. Segundo o TV História, Zé Victor atualmente tem 62 anos de idade e já completou 25 anos de carreira como ator. Depois que trabalhou em Laços de Família, o artista participou de outras diversas novelas da Globo. Foram tramas como Esperança, Páginas da Vida, Sete Pecados e Incensado Coração. Além disso, ele também esteve na minissérie A Casa das Sete Mulheres. Nos últimos anos, ele fez participações também em Totalmente Demais, que estava em exibição em sua primeira reprise e Tempo de Amar. Um dos idealizadores do Porto Verão Alegre, um evento que apresenta espetáculos de teatro e dança, ele segue produzindo o projeto anualmente no Rio Grande do Sul. Além disso, o ator é colunista do Diário Gaúcho e fala sobre futebol. Zé Victor Cartiel é casado com a psicanalista Cici Cartiel e tem dois filhos, Alice e João Vitor. Pois é, gente, é um ator bastante conhecido e que fez muito sucesso, principalmente na novela Laços de Família. E eu tenho certeza que você assistiu essa novela. E se você gosta da atuação do ator e acha ele um ótimo ator, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O ator Jack Picker, de 60 anos, conhecido por seus papéis em Pocheiros e Paixão Perigosa, morreu na última sexta-feira, dia 30, no set de seu próximo filme, Triaçuri Valley. A notícia foi confirmada só hoje pela página oficial da produção de Picker. Estrelou e atuou como produtor e escritor no Facebook. Ele teria morrido repentinamente enquanto se preparava para gravar uma cena no estado norte americano de Idal. Não há explicações oficial para a causa de sua morte, mas parece ter sido um ataque cardíaco. Todos os presentes tentaram ao máximo mantê-lo vivo. Nossos corações estão partidos e lamentamos por sua família, que estão devastadas por esta tragédia chocante. Como muitos de nós sabemos, Jay era um homem incrível. Ele era gentil, doce e generoso. Nascido em 10 de fevereiro de 61, em Spock, em Rushton. Jay Picker começou sua carreira de ator no final dos anos 80, com aparições em séries de televisão como Hexto Reisos e Hitchback. Ele teve sua grande chance em 91, ao conseguir o papel do Dr. Chip Liking, na novela Days of Your Lives. Ele apareceu em 34 episódios da produção. O ator deixa a mulher Helena e três filhos, pois a gente, infelizmente, acabou falecendo mais um grande ator. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Nesse momento eu peço, deixem seu like e se inscrevam no canal. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Tchau, tchau.